Oh baby me chamaste muita atenção E estás a me encher com meu coração Ainda me taracha no meu corpo E eu vou ficar com muita vontade baby Eu juro que vou te tarachar E estás a matar com esse teu corpo Almoço já não tô a aguentar Me posto na parede, eu beijo em minha boca E eu de estás a me sofocar Oh baby já não sei o que fazer Agora já não quero te perder Oh baby já não sei o que fazer Agora já não quero te perder Oh baby, baby Toca na cabeça, na cintura, toca na cabeça, na cintura Eu juro que vou te tarachar Toca na cabeça, na cintura, toca na cabeça, na cintura Eu juro que vou te matar